O governo do estado, ele adotou medidas mais rígidas, tudo isso pra conter o avanço da covid-19, ou seja, aqui em Mato Grosso do Sul, o toque de recolher vai começar mais cedo, viu gente, vai começar às 8 horas da manhã, ou seja, a partir das 8 horas da noite, melhor dizendo, a partir das 8 horas da noite. Então, a partir das 8 da noite, das 20 horas, ninguém nas ruas, é claro que tem as suas exceções, as pessoas que estão se deslocando para o trabalho, os serviços que são considerados essenciais, esses normalmente, fora isso, bares, lanchonetes, estabelecimentos comerciais, tudo fechado a partir das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã. Então, houve uma ampliação do toque de recolher aqui em Mato Grosso do Sul. Além dessa questão também, para os finais de semana, sábado, por exemplo, fecha tudo às 4 horas da tarde, 16 horas, tudo fechado, estabelecimentos comerciais fechados, as pessoas não podem estar circulando nas ruas da cidade, é claro que com as suas exceções também, o mesmo é válido aí com relação durante a semana, né? Então, sábado, 4 horas da tarde, nada de bar aberto, nada de estabelecimentos abertos, com exceção, é claro, dos serviços essenciais, por exemplo, supermercados, né? Supermercado é considerado um serviço essencial, as pessoas precisam se alimentar, as farmácias também podem estar abertas, então, esses serviços continuam funcionando normalmente. Fora isso, gente, tudo fechado. É uma série de medidas que foram adotadas aí pelo governo do Estado por conta dessa questão. Por exemplo, o transporte público é considerado um serviço emergencial, então, funciona normalmente, a coleta de lixo também é um serviço essencial, então, funciona normalmente. Agora, aqueles serviços que não são considerados essenciais, esses aí não poderão funcionar a partir das 8 da noite e aos sábados, a partir das 16 horas. Então, são medidas bem duras por conta do atual cenário da pandemia. E segundo, gente, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, Mato Grosso do Sul, vive o pior momento da pandemia da Covid-19. Mato Grosso do Sul registrou 755 pacientes internados com Covid-19 em leitos clínicos ou de terapia intensiva em hospitais públicos ou privados do Estado. Até ontem, esse foi o maior índice já registrado desde o início da pandemia. Em alguns hospitais de Mato Grosso do Sul já faltam leitos. Aqui em Três Lagoas, por exemplo, a taxa de ocupação de leitos de UTI pública já atinge 90%. E de UTI privada não tem mais vaga. Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, esse é o pior momento da pandemia. Vivemos o pior cenário da epidemia hoje no país e também no nosso Mato Grosso do Sul. Só para dar algumas informações, hoje atingimos o topo durante todo o início da pandemia em internações hospitalares. Hoje, temos 725 sul-mato-grossenses internados em leitos clínicos e em leitos de UTIs. Hoje, temos 22 óbitos a anunciar. Infelizmente, mais uma vez, nos incomoda muito darmos essas informações. Já estamos chegando a 3.500 sul-mato-grossenses que perderam suas vidas, que perderam suas histórias. Com isso, 22 novos óbitos. A nossa média móvel de óbitos vai a 20,1 óbitos nos últimos sete dias. É um quantitativo muito grande em relação à nossa população. Temos 864 casos novos hoje. Ainda entendendo que eles não se comportam como o quantitativo que nós estamos hoje presenciando, principalmente quando o nosso LACEN tem recebido muito mais amostragem do que recebia há 30, 45 dias atrás. Temos aí algo que é muito importante na condução de uma epidemia, que é a chamada taxa de contágio. Os especialistas chamam de RT, taxa de transmissibilidade da doença. Nós que já atingimos 0,92 há poucos dias atrás, ou seja, para cada 100 contaminados, a possibilidade de contaminação no dia seguinte é de 92, hoje já estamos com 1,02. Significa que a cada 100 contaminados, nós vamos contaminar no dia seguinte 102. Mostra um crescimento acelerado da doença. E mais ainda, para retratar esse momento tão difícil na condução da pandemia, nós temos aí taxa de ocupação nos principais hospitais, mas naquele que verdadeiramente é o suporte no enfrentamento da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, que é o Hospital Regional de Campo Grande, acima de 100%. Ou seja, estamos utilizando outros espaços do hospital, quer seja centro cirúrgico, quer seja corredores para preservar a vida, que essa é a determinação do nosso governo, de preservar a vida do sul-maturo-ocenso. Além de taxa de ocupação, municípios como Três Lagoas, como Dourados, como Ponta Porã, como Naviraí, como Nova Andradina, e mesmo municípios da região do Norte do Estado, que chegam já a mais de 90% da taxa de ocupação. O momento é de fato preocupante e haveremos, a partir da definição do nosso governador, de ir junto com os prefeitos, junto com as entidades que representam o setor produtivo do Mato Grosso do Sul, tomarmos decisões que levem necessariamente a medidas mais restritivas para a gente evitar o chamado, para a gente evitar essa mobilidade social tão intensa e para que a gente possa, de fato, ter números melhores daqui a uma semana, a duas semanas. O governador Reinaldo Zambuja destacou que as restrições são necessárias nesse momento para que o sistema de saúde não entre em colapso. Temos aí um volume enorme dessa nova variante do P1 contaminante, principalmente na população mais jovem, por isso esse cuidado nesse momento do isolamento, das medidas sanitárias necessárias para diminuir e frear, porque o sistema de saúde, ele entra em colapso, por quê? Porque nós temos muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo e que exigem internação, e aí o sistema não suporta muitas vezes esse volume enorme. Por isso as restrições são importantes, nós sabemos que a pandemia e o vírus paralisou atividades no mundo todo, não foi diferente no Brasil nem no Mato Grosso do Sul, mas nós estamos passando esse momento pior. A vacina está chegando, embora em número ainda reduzido, mas nós vamos avançar, eu não tenho dúvida, o Ministério está buscando, os governos estão buscando.